Já te fiz tanta canção, são quatro, cinco, seis ou mais Eu sei demais que tá demais Eu chego com o violão, você só tá querendo paz Depois você desvia pra cozinha e eu vou cantando atrás Hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra você Agora é, hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota dó Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só Hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra você Agora é, hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra você Se juntar cada verso meu e comparar vai dar pra ver Tem mais você que nota dó Eu vou ter que me controlar se um dia eu quero enriquecer Quem vai comprar esse CD sobre uma pessoa só Hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra você Agora é, hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra você Hoje eu falei pra mim, chorei, até que essa não seria pra mim, chorei, até que essa não seria pra mim, chorei, até que essa não seria pra você